Com as altas chuvas nesses últimos dias registradas em todo o território piauiense, ligou o sinal de alerta das autoridades, a defesa civil, estadual, pegou aí a estrada, viajou até municípios atingidos pelas cheias dos rios, principalmente a cidade de Lidibarras, monitorando a situação das famílias ribeirinhas que vivem às margens do rio Maratauã. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem da Natália Carvalho. A cheia do rio Maratauã, em Barras, já deixa cerca de 10 famílias, localizadas em Formosa, zona rural do município, ilhadas nesta terça-feira. O estado de calamidade em que vive o município foi decretado após o rio chegar aos 4 metros, ficando a 6 centímetros da cota de inundação. Equipes da defesa civil estão no local para monitorar a situação das famílias ribeirinhas que vivem às margens do rio. Ainda na manhã desta terça, o rio Longar, em Esperantina, atingiu a cota de inundação, chegando aos 7 metros. Estamos aqui olhando o nível da água do nosso rio Longar. Já todo mundo atento, 24 horas, para que não deixamos nenhuma família alagada. Nós já estamos com a equipe, preparando toda a estrutura para receber essas famílias. Então a gente cuida e antes das pessoas serem alagadas, a gente já tira desse alagamento. Mas eu quero dar um final nesse sofrimento em breve, porque essas mesmas famílias, todos os anos, são os que são os mesmos alagados. O nível do rio Poti, em Teresina, está em 5 metros, podendo sofrer uma alteração no intervalo de 10 horas. Já o nível do rio Parnaíba está em pouco mais de 4 metros, podendo sofrer queda no intervalo de 8 horas. Mas ambos ainda continuam dentro da cota de normalidade e sem risco de inundação. No entanto, essas previsões dependem das condições climatológicas. A Companhia Hidroelétrica do São Francisco, a CHESF, anunciou que irá aumentar novamente a vazão de saída do reservatório de Boa Esperança, na bacia do rio Parnaíba, em Guadalupe. A bacia do Parnaíba está sendo monitorada pelo Serviço Geológico do Brasil. No dia de hoje, dia 21, a CHESF começou a liberar uma vazão maior, saiu de 800 m³ por segundo para 1.300 m³ por segundo, para ter um volume de espera para as cheias. Esse volume de 1.300 m³ por segundo, ele vai se propagar ao longo do rio Parnaíba. Então, esse volume é esperado chegar aqui amanhã, né, durante, talvez no início da noite de amanhã. Hoje, o rio Parnaíba, ele está em uma situação de normalidade, em Teresina, mas com essa tendência aí desse volume maior, pode ser que ele chegue em cota de atenção. As cheias também acendem o alerta quanto aos riscos de afogamentos. Uma jovem identificada como Vanessa Abreu morreu na tarde de segunda-feira ao tentar atravessar a Cachoeira das Arraias, em Castelo do Piauí. A cidade registrou o segundo maior volume de chuvas do Brasil nas últimas 24 horas. A Prefeitura do município, através da Secretaria de Educação, divulgou uma nota lamentando o ocorrido. Neste período chuvoso, não deixa de registrarmos ocorrência de afogamento, porque aí já é mais no interior, seria uma caracterização das nossas ocorrências. barragens, açude sangrando e as pessoas são atraídas. E termina, por vezes, acontecendo um acidente como este de Castelo, onde a gente verifica que uma jovem, uma cachoeira de difícil acesso, terminou por escorregar, bateu com a cabeça e veio a falecer. Então, precisamos ter cuidado neste período. A região que não conhecemos, a força com que a água se manifesta, saber se essa cachoeira está liberada para o uso do banho, tudo isso tem que ser observado, para que não tenhamos acidentes. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, para os próximos dias, o cenário deve ser chuvoso no Piauí. A partir do dia 25, as chuvas ficarão mais localizadas em determinadas regiões. Em situação de emergência, a população pode estar acionando a defesa civil, por meio do número 199 ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193. Sempre é uma possibilidade que necessitar, seja aqui em Teresina, seja no interior, é sempre bom guardar este número, 193, para acionar o Corpo de Bombeiros. Ou mesmo não conseguindo, que existe essa possibilidade, eu acredito que possamos até mesmo acionar outros mecanismos de socorro, a polícia com o 9-0, para que possa fazer o direcionamento para o Corpo de Bombeiros e a gente possa prestar este atendimento.